Arriba a bola, os velhos de estandegueiros, a periódia, o que vai a vida, o que vai, 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 o que vai. Arriba a bola, os velhos de estandegueiros, a periódia, o que vai, 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 o Ponte-se o sombrero da mama! Ponte-se a da mama! Vem, vêm, vem, se batida! Batida, batida, batida! Batida! Beleza do meu peito! Vamos lá, vamos lá! Batida! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.